Graças e paz, povo de Deus, obrigado por tua presença aí nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Vitrine Music, um programa que como o nome já diz, é uma vitrine para revelar, para manifestar homens e mulheres de Deus que são usados pelo Senhor para abençoar sua vida na área do louvor e hoje não é diferente, nós temos aqui a grata satisfação de receber a missionária Cíntia Pereira, que além de ter um ministério maravilhoso na obra de Deus, é uma mulher de Deus ungida, muito usada pelo Senhor, sempre pronta, voluntariosa para a obra, mas foi agraciada com uma voz potente, mais do que isso, uma voz ungida, uma voz que vai entrar aí no teu lar, na tua casa e vai manifestar a glória de Deus, tenho certeza disso, missionária seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la nesta noite. Ô pastor, a paz do Senhor, o prazer é todo meu, né, nosso, de estar aqui, agradecer ao Senhor por essa oportunidade e que Deus continue abençoando a todo o povo, a paz do Senhor Jesus e eu tenho a certeza que a mesma presença que estará aqui conosco vai inundar a tua casa em nome de Jesus. com toda certeza, vai se preparando aí, se você está sozinho na sala, chame o resto da família, reúna todo mundo aí, meu irmão, porque o céu vai descer, amém? Apresente aí a banda, os homens de Deus que vieram contigo. É, aqui conosco está o pastor Júnior, né, no teclado, que Deus abençoe, em nome de Jesus, homem de Deus, né, que tem aí junto conosco, né, feito a obra do Senhor, conosco aqui na guitarra, Adonis, né, que Deus abençoe, em nome de Jesus, na batera, né, o André, em nome de Jesus, né, aqui no Contrabaixo, o Samuel Pires, e nós estamos aqui, e eu, missionária Cíntia Vereira, né, e juntos, pastor, estamos aí fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, tenho certeza, muitos irmãos que aí estão nos acompanhando já conhecem a missionária, né, porque ela está sempre aí nas igrejas em todo o nosso estado, abençoando vidas com essa voz maravilhosa, como também fazendo a obra de Deus, mas para você que ainda não conhece, esta é uma oportunidade ímpar da parte de Deus, para que você seja abençoado, não somente com esta voz potente, mas sobretudo com a unção que emana da sua vida, rumo à tua, rumo à tua casa, à tua família, você será abençoado nesta noite, eu tenho certeza, não saia daí, chame o restante da tua família e compartilhe aí, compartilhe com a tua família, compartilhe com amigos, porque o céu vai descer, eu tenho certeza, amém? Missionária Cíntia, cante e encante, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor, e eu te convido a você agradecer ao Senhor, mediante a tantas coisas, todos os dias nós temos que agradecer a Ele, só de estarmos de pé, respirando o ar e Ele soprando em nós, o fôlego de vida por mais um dia, então convido você e a tua família, adorar o Senhor, que você possa ser movimentado pelo Espírito Santo Santo de Deus, porque eu já sinto a presença dEle aqui, e o recado que eu te dou nesta noite é, você não é órfão, você tem um Pai que cuida de ti, aleluia! Tu és bem-vindo Espírito Santo, grande, é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, engrandece a Ele, alegria de toda a terra, a ti a honra a Deus, Deus, declare que Ele é grande, grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda, contra o inimigo, por isso, por isso, diante dEle nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, engrandecer, engrandece a Ele na tua casa, e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, e toda a terra, e céus, a ti a honra, a ti a glória, queremos o teu nome engrandecer, 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 tu tens liberdade, Espírito Santo, e agradecer-te, por tua obra em em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só Ele é, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, a honra, a ti, a glória, a glória, a força, eu sinto a tua presença, Deus e o poder, vem de Jesus, Jesus, e o louvor, vem de Jesus, e o louvor, vem de Jesus, declara Ele a honra, a honra, a ti a glória, a Deus, a força, e o poder, vem de Jesus, e o louvor, vem de Jesus, e o louvor, vem de Jesus, e o louvor, ao rei, Jesus, é um louvor, é um louvor, que eu não me canso de adorar ao Senhor, porque se tem algo que o Senhor se alegra, é de um filho quando Ele é grato, e nós somos gratos ao Senhor, e eu quero te dizer, que a sua gratidão, é você estar aí agora adorando ao Senhor Jesus, talvez você está dizendo, ah mas eu não tenho uma voz bonita, eu não sei pregar, eu não sei, mas o Senhor está dizendo, mas você tem algo dentro de você, que muitas das vezes, você está procurando em coisas, mas o Senhor está dizendo, você tem fôlego de vida, você tem a sua mão, você tem a sua boca, então o segredo é, não pare de adorar ao Senhor, não pare de engrandecer ao Senhor Jesus Cristo, e a ordem nessa noite do Mestre é, não abandona o seu barco, ei, a palavra do Senhor ela vem clara, quando fala acerca de Pedro, pescou a noite toda, e nem um peixe ele pegou, mas a ordem do Mestre foi, Pedro, entrai no barco, vai até o mar alto, Pedro, Pedro, lançai as redes, o que você está me dizendo, estou te dizendo nessa noite, que não é para você sair, não é para você abandonar, mas a ordem é, volta, lança a rede, porque acontecerá maravilhas da parte do Senhor na sua vida, e eu tenho a certeza que o Senhor está restaurando a tua saúde, o Senhor está tocando na sua vida agora, agora, tu és bem-vindo, Espírito Santo, não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, aleluia, não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar, alguém de novo, ele vai restaurar, alguém de novo, e vai ressuscitar, os sonhos de alguém, de novo, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem, para acalmar o mar, você não vai parar, será que você pode adorar o Senhor? porque nós cremos, nós cremos, não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai, não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar, alguém de novo, e vai ressuscitar, alguém de novo, ele vai restaurar, e pode restaurar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, eu sou Jesus, o Nazareno, e você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, eu sou Jesus, o Nazareno, Talvez tenha alguém que disse para você, para, abandona, talvez tenha alguém apontando para você e dizendo, não vai aguentar, vai desistir, mas o mestre, ele entrou na sua história, e a ordem dele foi, entra no barco, porque nós vamos chegar do outro lado, a ordem foi dada, se ficar parado, nada acontece, o segredo é, se movimente, porque você não vai parar, você não vai parar, você não vai, e eu profetizo sobre ti, eu profetizo sobre a vizinhança, eu profetizo aí agora na sua parentela, que você não vai parar, não vai, não vai, eu sinto ele, eu sinto ele, a presença dele é real, a ordem já foi dada, recebe ele aí, recebe ele aí, adore ele na sua casa, do jeito que você está, eu sinto a presença dele, Deus tem salvação, ele tem mudança, eu sou Jesus, eu já dei ordem, para acalmar o mar, talvez tenha alguém dizendo, esse vento vai parar, mas quem manda no tempo é ele, e ele diz, a ordem agora é minha, e eu digo mais uma vez, aquerta-te, será que agora, onde você está, coloca a mão no seu coração, para finalizar este louvor, e adora comigo assim, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar, do outro lado, e você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem, para acalmar o mar, e você não vai parar, que presença, ei, você deve estar de frente agora, para alguém, que um dia, falaram mesmo, assim, não vai aguentar, ah, porque, grita muito, mas eu aprendi algo, que o verdadeiro adorador, ele adora, com aquilo que ele tem, e quando Deus, ele chama, Deus não está, à procura de artistas, Deus está, à procura de adoradores, e verdadeiros, que adoram ao Pai, em espírito, em verdade, talvez, mediante a este caos, de alguém dizendo, fulano não vai mais conseguir, ei, igreja, você é adorador, e se tem algo, que está movimentando a igreja, é algo chamado, oração, e a palavra, e a ordem do Senhor é, que as portas do inferno, elas não prevalecerão, contra a igreja, do Senhor Jesus, você é a igreja, e o Senhor está dizendo, ei, aí dentro da sua casa, tem uma igreja, mas se você ficar parado, morre, mas se você se movimentar, ressuscita, então que nessa noite, o Pai está te chamando, para um secreto, e todas as vezes, eles nos chamam, para um particular, irmãos, quem tem intimidade com Deus, tem, mas a pergunta, que eu te faço é, quanto tempo hoje, você parou, para falar com o Pai, o Senhor está com saudade, daqueles momentos, que você chamava Ele, de paizinho, chamava Ele, de amigo, mas Ele está dizendo, eu encontro, no mesmo lugar, adore o Senhor, conosco, aleluia, Espírito Santo, adora, entre no quarto, e feche a porta, chegou a hora, de falar, com Deus, dobre os joelhos, e sinta a presença, que toma todo este lugar, sinta a glória, de Deus, sinta a glória, do Pai, não se detenha, se as lágrimas, rolar, e as batidas, do seu coração, acelerar, Ele mexendo, no secreto, da gente, no lugar, que ninguém conhece, mas, Ele viu, e sabe, curar, Ele viu, e Ele sabe, o remédio, para curar, sua ferida, diz, Jesus, Tua presença, é o que eu mais quero, Tua presença, é o que eu repito, Jesus, eu não quero, ouro e nem prata, eu só quero, que cuide de mim, eita, que presença, é essa, presença, que mexe, com, pronta, com tudo, aqui dentro, da gente, que causa, arrepio na alma, e a gente, sente, Jesus, que eu perca, dinheiro, e perca, amigos, só não quero, perder, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Oh, 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 E Deus conhece, Tua estrutura, sabe, o que está fazendo, E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, colheu todas as Tuas lágrimas, e me trouxe aqui, pra te falar, olha a ordem dEle, pega o que Ele te entregou, e volte para o mar, que é o seu lugar, quem mandou, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, meu Deus, Ele vai te honrar, e quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, meu Deus, vai, filho, eu vou, Oh, 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 Adore Ele aí na sua casa, fique de pé, ajoelhado, levantando a sua mão, mas não pare de adorar, porque a presença dEle, tomou o ambiente, e está tomando a tua casa, e agora, sabe porquê? A morte venceste, o vento rompeste, a pulpa vazia, agora, Ela está, o céu te adora, agora, chora, agora, agora, chora, vai, proclama a glória dEle, pois é isso, se tache, e vivo, Ele está, És invencível, inigualável, hoje, pra sempre, Ele reine, Ele está, e teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome, Ele está, Sabe porquê? Ele é poderoso, poderoso, que presença é essa, declare que poderoso Ele é, declare a Ele, poderoso este nome, poderoso este nome, o nome de Jesus, o meu rei, poderoso este nome, Ele é, maior que tudo, Ele é, poderoso este nome, o nome, de Jesus, Ei, estamos vivendo em uma época, que o povo está apavorado, mas o povo ainda não notou, que o Pai, Ele está dizendo, Ei, toda pandemia, toda crise, ela vem com um propósito, e o propósito é, conserto, e o Senhor está nos alertando agora, e Ele está dizendo, Ei, para tudo tem um começo, meio e fim, porquê, missionária Cíntia? Ei, nós vamos ver, com Noemi, não foi diferente, seu esposo sabe um tempo, que ele quer, porque a crise está boa, mas eu aprendo, que a casa, que dá o pão, ela nunca, para, de produzir o pão, só vou abrir agora aqui, um parênteses para nós, Ei, o pão, ele tem os seus ingredientes, mas quando nós pegamos, a receita, e começamos a fazer, o que nós vamos ver agora? primeiro, nós temos que esticar a massa, mas antes disso, a massa, ela tem que ser batida, e quanto mais você bate nela, mais crescimento, ela tem, e depois, quando você pega, aquele pedachinho, e coloca numa forma, no final, você vai ver o tamanho, que ele fica, porque houve crescimento, Ei, sabe o que o Senhor está dizendo, por enquanto, talvez tenha alguém, te amassando, te apertando, e talvez você está dizendo, não, o processo de humilhação, mas o Senhor está dizendo, Ei, para tudo, eu tenho um propósito, e o Senhor está te dizendo, depois desse processo, vai ter um tempo, de crescimento, e quem tentou te paralisar, verá o agir de Deus, na sua vida, mas o mais importante, que ele deu o seu único filho, para morrer por mim, por você, e ele está dizendo, se movimente, talvez você está distante, da presença, mas volte, 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 porque a morte, ele vencesse, declare nessa noite, declare aí, declare aí, a morte venceste, o velto rompeste, a tumba vazia, agora está, o céu te adora, e você também, proclama a tua glória, e você também, pois ressuscitaste, e vivo, ele está, ele é invencível, inigualável, hoje, pra sempre, ele reina, e ele está, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo o nome, ele está, pra sempre, exaltado, és, pra sempre, adorado, ressuscitou, ele é, ele é, pra sempre, ele vive, ressuscitou, ressuscitou, nós vamos declarar, que ele está vivo, passou nessa noite, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, meu Deus está vivo, meu Deus está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está, vai André, meu Deus está vivo, e eu posso sentir, meu Deus está vivo, Adonis, e ele está aqui, pastor Júlio, Samuel, pastor Pedro, ele está, ele está, ele está, ele está aí, ele está vivo, meu Deus está vivo, e eu posso sentir, meu Deus está vivo, E Ele está aqui Ele está vivo Ele está vivo Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que é vivo Que é vivo Porque Ele vive Posso crer no amanhã Declare Ele aí Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que é vivo Ele está Aplauda o Senhor na tua casa Aplauda o Senhor aí Porque nós estamos sentindo a presença A ordem foi dada E a ordem foi dada para o povo Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido de poder Eita glória E a ordem para mim e para você É desta mesma forma Ficai Não saia Ficai em Jerusalém Porque do alto Vamos ser revestidos de poder Teve gente que não aguentou Foi embora Mas para quem ficou Viveu algo maravilhoso O que você está me dizendo? Tem gente que aparece E vai embora Não questiona Adora o Senhor Você sabe por quê? Existem fases e etapas Da nossa vida E o Senhor está dizendo Para mim e para você O bom Que o melhor amigo Não sai de perto de mim Nem de você Ele continua conosco E a ordem dele é Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido de poder Oh Espírito Santo Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Adore E caí em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido de poder Eu mandarei Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistirão Uns desistiram Voltaram pra casa Mas cento e vinte Alivicaram Quando de repente Ouviu-se um som E dos quatro cantos O vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Profetiza aí agora Tem autoridade do Senhor E Ele está dizendo Profetiza Profetiza E os desistiram Voltaram pra casa Mais cento e vinte Alivicaram Quando de repente Ouviu-se um som E dos quatro cantos O vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa E vem com o teu fogo E acende a chama Sopra o teu vento Vem nos inflama Aqui estamos Senhor Aqui estamos Senhor E vem com o teu fogo E acende a chama Sopra o teu vento Vem nos inflama Aqui estamos Senhor Aqui estamos Senhor E vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa E pousa E vem como lavareda de fogo Eu sinto a tua presença aqui Adore ele aí Adore ele aí A presença dele é real E eu posso sentir E eu posso sentir Adore ele Adore ele Do jeito que está Caído tu não vai ficar É noite do meu Deus Te levantar Adore ele Adore a ele Adore a ele Sabe por que? Vem como E vem como Lavareda de fogo E pousa Sobre cada um de nós E pousa Sobre a minha vida Sobre a vida Dos teus instrumentistas Dos teus músicos Agora Senhor Sobre a vida Senhor Do pastor Pedro Da sua esposa Sobre a vida Senhor De cada um que aqui está E sobre esta vida Que está do outro lado A tua presença é real Eu estou aqui Estou com a minha carne Trêmula Porque a presença Do Deus Todo poderoso É real E a ordem dele nessa noite É você machar É você pegar o que você tem E machar nessa noite Oh Aleluia Aleluia Sabe por que? Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Sabe por que? É assim ó Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Jesus Parece que estou cercada Mas sou guardada Selada por ti Parece que estou cercada Mas sou guardada Selada Parece que estou cercado Mas sou guardada Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Assim que eu luto Deus Assim que eu adoro Assim que eu adoro Adore Ele Tua presença é real Espírito Santo Vem sobre nós Espírito Santo Que você não venha desistir Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Que Deus abençoe Coloca a mão agora no seu coração Porque eu quero profetizar algo do céu Pai, onde tiver um coração contrito Obrigada Senhor Porque aqui estamos E o Senhor é conosco Obrigada Senhor porque o Senhor tomou esta casa Oh Deus Fica conosco Espírito Santo A vontade é de não ir embora Mas oh Pai Como dizemos oh Pai Tem começo, meio e tem o fim Mas onde tiver um coração Que quer refazer uma aliança Onde tiver uma vida que quer te aceitar Vai te encontrar agora Senhor Liberta esta vida agora Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se o Senhor estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença Presença o meu Viver é transformador Enquanto nós estamos aqui Deus falava sobre mim E você vai divulgar Deus me fala sobre uma jovem Chamada Ana Paula Santos E você vai dizer o que Deus fez na sua vida Porque ela está nesta noite Te libertando Ana Paula Ele está te dizendo que ela é contigo A tua história não tem fim Mas a mão que a escreveu Ela é capaz de finalizá-la E ela está entrando aí agora nesse quarto Ela está te libertando E ela está te enchendo Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se o Senhor estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua vida Um beijo no teu coração Não para Aleluia Enche no Senhor E enche-me Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória E enche-me Deixa Ele te encher Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Derrama a sua glória E enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Ele está enchendo E enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Aleluia, glória Aleluia, Deus abençoe Oh pastor Pedro, obrigado Aleluia, eu te disse que você seria cheio da glória de Deus Que esta glória encher a tua casa, a tua família Eu te disse meu irmão, é um são direto do trono Para abençoar a tua vida, esta é uma noite que o Senhor separou Para manifestar a sua glória, aí a tua família Na tua casa meu irmão Retenha esta unção Retenha Porque ela promove mudança Ela levanta o que está abatido, caído Sem forças Põe de pé, põe de pé Põe para caminhar, para vencer Você recebeu desta unção nesta noite A missionária foi um canal ligado, direto Do trono da graça para a tua família, para a tua vida Tenha certeza disso Levante-se agora para vencer Só depende de ti meu irmão Só depende de ti Que unção minha amada, que unção Não tem ar condicionado que dá conta não gente A unção quando desce é desse jeito É fogo direto do trono Aleluia Não dá vontade de terminar Não dá vontade de terminar Uma bênção Eu posso te prometer uma coisa O convite já fica aqui feito Para vocês retornarem Porque eu tenho certeza Que vamos ter Vamos receber de e-mails Pedindo a volta da missionária aqui Vai ser uma grandeza Então já fica o convite Para vocês virem novamente aqui E eu tenho certeza Os testemunhos Serão vários testemunhos E que irão manifestar a glória do nosso Deus Eu vou compartilhar com vocês Separe esse dia Separe essa data Eu vou mandar para ela Vocês vão ver O que Deus fez nesta noite Amém? Que o seu nome seja sempre glorificado Exaltado Em nós e através de nós Amém? Antes de encerrar meu querido Você que já aprovou aqui a unção Fique sabendo Ela vai estar conosco dia 26 deste mês Dia 26 19 e 30 A TV e BMS Está promovendo uma vigília aqui Com alguns nomes de homens Mulheres de Deus Ó Separados a dedo Vai ser um tempo especial Um mover da glória de Deus Que vai encher todo este estado Toda esta nação Glória O tema da nossa vigília é Profetizando um novo tempo Nós vamos estar aqui orando Vai ter uma equipe de intercessão Nós teremos aqui Pastor Renato E a pastora Viviane Metis Nós teremos aqui A missionária Cíntia Novamente Um período aqui de adoração Teremos a missionária Delker Que vai estar Conduzindo um período de intercessão Teremos a cantora Leide Mara São muitos nomes Escolhidos a dedo A cantora Miriam Belo Então será um tempo especial Da parte de Deus Para profetizarmos Um novo tempo Teremos aqui mensagens poderosas A missionária Priscila Cedro Trará uma mensagem Eu estarei ministrando Uma mensagem A pastora Ineildo Estará aqui Representando o programa Torre de oração Levantando um clamor Profético poderoso Aqui neste lugar Esta vigília Vai impactar O mundo espiritual Eu tenho certeza disso Porque já há Um mover de oração Intercessão Em prol desta vigília E todos aqueles Que foram convidados Já estão mobilizando Suas igrejas Já estamos orando Então será um tempo especial Da parte de Deus Nós vamos clamar Nós vamos rogar ao Eterno Aquele que tem poder Para nos dar um novo tempo Para mudar esta situação Que aí está Nós cremos Nós cremos Creia também Meu irmão Faça parte deste mover De oração Amém Aleluia Missionária Muito obrigado Olha que bênção O céu realmente Se abriu sobre nós Eu não sabia Se eu ajudava na parte técnica Se eu adorava a Deus Amados Que bênção Viu Que grupo maravilhoso Uma bênção pura Que Deus conserve assim Que Deus abençoe E continue derramando Uma unção fresca Sobre o ministério De cada um dos irmãos Amém Quero orar Nesta hora Eu quero agradecer Ao Senhor Por este tempo Especial Que Ele nos proporcionou E a você Que está aí em casa Meu irmão Feche os seus olhos Aí onde você está Pai querido Em nome de Jesus Nós queremos Te agradecer Senhor Porque ó Pai O canal esteve aberto Direto do teu trono Em direção Ao meu irmão Que aí está Irmãos espalhados Por toda a nossa nação Irmãos de vários países Que nos acompanham Em todos os programas Deus querido A tua boa mão Nos favoreceu Nesta noite Eu creio Pai amado E que venham Os testemunhos Que venham Um tempo Pai De glorificação Do teu nome Porque tudo É por ti Tudo é para ti Ó Pai A glória é tua A glória é Deus Tributamos Nesta hora Toda honra Toda glória Todo louvor A ti E ó Pai Eu te peço Continue sustentando A sua filha Continue Pai Derramando A tua unção Sobre ela Renovando Pai O azeite Pai Em nome de Jesus Conduz a tua filha Com esta voz ungida Pai Poderosa Para destruir Fortalezas do mal Ó Deus Em todos os cantos Deste estado Desta nação Eu profetizo A tua bênção Sobre ela Pai Sobre a sua família Sobre o seu ministério Sobre a igreja Pai Que ela congrega O pastor O casal pastoral Que ali está Em nome de Jesus Que sejam abençoados Pai querido Te damos graças Por este tempo especial Que o Senhor Nos abençoou Em nome de Jesus Amém amados O nosso muito obrigado A você que sempre nos acompanha A você que está aí ó Até o final Cheio da presença de Deus Tenho certeza E até O nosso próximo Próximo programa Vitrine Music Onde teremos aqui Outra bênção Outro Homem Ou mulher de Deus Para abençoar A tua vida E a tua casa Fique com Deus Que o eterno o abençoe Amém Outro